Música Tony Venturi tentou estudar História e Psicologia, mas acabou mesmo indo estudar Cinema no Canadá. De Volta ao Brasil fez O Velho, um documentário sobre a vida de Luiz Carlos Prestes, o líder comunista. Esse longa ganhou prêmio, aplausos e controvérsias. Seus documentários desmondam mitos e revelam peculiaridades sociais e políticas, vistas por uma lente detalhista. Tony Venturi é um cineasta que não tem medo de experimentar. Na ficção Latitude Zero, ele radicaliza ao mesclar as possibilidades teatrais com as cinematográficas. Tony Venturi, obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de cinema e teremos como nossos convidados Yuri Teixeira, roteirista, o Marcos Curtinaites, pesquisador e crítico, atriz Odara Carvalho e William Dias, montador. Tony, como que surge o cinema na sua vida? Como que ele aparece? O cinema aparece, eu acho que desde os primeiros anos, quando eu... Porque a televisão não fez muito parte do meu imaginário fabular. Foi o cinema, a televisão nos anos 60 ainda era um artigo meio raro, não estava presente em todos os lares. E o cinema, desde que eu me faço gente, cinco, seis anos, desde que eu me lembre, eu comecei a ver cinema. Minha tia me levava nos cinemas da Augusta, ela morava lá na Frecaneca. Sou de São Paulo. E ela me levava nos velhos e bons cinemas do centro da cidade, o Marabal, o Arte Palácio, o Pai Sandu, frequentei muito. E foi um pouco construído, assim, dentro daquele imaginário dos grandes filmes americanos dos anos 60. Foi assim que o cinema entrou, naturalmente não profissionalmente, mas dentro do meu imaginário. E profissionalmente, já no Canadá, onde eu morava, eu passei quase dez anos, praticamente dos 20 aos 30. Em que cidade? Diversas cidades. Estive em Ottawa, a capital, Montreal um pouco e uns seis anos em Toronto, onde eu estudei na Ryerson University. E foi lá que ele se transformou numa realidade. Se toda esta gente estivesse por mudar o sistema, realmente não estaríamos devidamente fechados na computadora. Quando você vai no Canadá, você estuda cinema lá. Como que foi esse período de estudo? Não, aí foi realmente um mergulho interessante. Primeiro, uma coisa bem bacana a comentar, que o Canadá tem uma cultura cinematográfica muito parecida com a do Brasil, em muitos aspectos. Ele é também uma cinematografia periférica, e lá, periferia mesmo, do ponto de vista de Hollywood. Ele teve que investir, o Estado teve que investir no fomento de uma cinematografia nacional. E o primeiro investimento que o Canadá fez foi no documentário. O Canadá é muito conhecido pelo National Film Board, que foi criado durante a Segunda Guerra. Foi um esforço de guerra. E eu vinha de uma formação empírica, mas de fotojornalismo. Eu, muito jovem, comecei a fazer fotografia, tirar foto. A realidade sempre me chamou muita atenção. E eu sempre tive esse vínculo um pouco com a realidade, o social, o político, o filosófico, a filosofia. Então, eu praticava o fotojornalismo. E foi aí que eu falei, bom, então é isso que eu quero. Eu vou estudar cinema e foi maravilhoso. Ele tem uma coisa muito forte com a fotografia. Ele vem da fotografia e ele importa descobrir como é que ele vai contar aquela história e como é que ele vai fazer as pessoas enxergarem aquilo que ele quer ver. Você era um fotógrafo de quintal e daí, vamos chamar assim, né? E depois você leva essa habilidade para o cinema. Deriva na direção também. Eu acho que o que ela estava se referindo era não só a questão específica da fotografia, mas a questão da linguagem, que para mim é a questão central. Acho que para qualquer cineasta é a questão central. Que é como você vai contar a história. Porque eu parto de um ponto de partida que você, se não tiver conteúdo, você não tem nada. Agora, só conteúdo você não tem cinema. Você pode ter uma tese, você pode ter um livro, você pode ter, enfim, um tratado, um registro, alguma coisa, mas você não tem cinema. Então, é na forma que você encontra ou expõe ou revela, através da sua autoralidade, através da sua criatividade, que você vai ter cinema. Então, acho que o que ela estava dizendo era um pouco isso. Essa minha formação de fotografia é uma coisa forte no sentido de procurar a forma narrativa mais convincente, adequada àquela história, àqueles personagens ou àquele tema que eu estou tratando. ou àquelas questões. É o andamento, né? Exatamente. É aquilo que embala. Então, por isso que eu digo que é linguagem. Eu gosto de trabalhar uma história e descobrir qual é a melhor forma de contá-la. Eu queria falar com você sobre o seu primeiro filme, que vem a ser um documentário sobre os imigrantes ilegais no Canadá. O curta-metragem. O curta-metragem, sim. Under the Table. Eu queria, porque ele já demonstra, assim, já traz na gênese, uma sua predileção para os sistemas sociais. Por que você falasse um pouco disso? Eu acho que, se olhar, assim, retrospectiva a minha obra, você vai encontrar, que não é tão extensa assim, cinco longas e alguns curtas, mas você vai encontrar muita coisa em comum. Eu acho que um ponto é esse, o social. Isso sempre teve muito presente na minha vida. Eu acho que a questão social, a minha preocupação com o social, uma visão de mundo, sempre teve muito próxima aos meus interesses. Eu fiz a limpeza. Eu trabalho nas cosechas de tabaco, de frutas. Eu lavado platos em um monte de restaurantes. Quando a gente lançou o Velho, era um momento que, se você falasse que estava fazendo documentário, o neguinho atravessava a rua para não te cumprimentar, né? Porque era uma coisa... E eu acho que o Velho tem um marco nisso, né? Assim, ele foi feito primeiramente para a televisão. E a versão de cinema foi muito boa. Sim, acho que ele ficou dois ou três meses em cartaz. Teve um reconhecimento logo de cara. Era o primeiro trabalho meu, do Tony. Como o primeiro trabalho ser reconhecido, assim, até pela crítica ou o que fosse, eu acho que marcou, teve esse marco, assim. O Velho, você tem uma história. Você tentou produzi-lo, não deu, avançou e depois fez. Qual que é esse intrínseo? A história, né? Eu voltei ao Brasil em 84, novembro de 84. E voltei com essa ideia de fazer um documentário sobre o Prestes, que era um dos personagens, assim, que me fascinavam. Eu me lembro muito bem do livro do Denis, do jornalista Denis... Denis Moraes. Denis Moraes, exatamente. Obrigado. E voltei com essa ideia. Então, fui procurá-lo. E ele falou que tinha um filho cineasta, o Luiz Carlos Prestes, filho. Me apresentou ele, e daí nasceu uma amizade, e daí nasceu, assim, daí foi maturando o projeto, só que nós não conseguimos realizar. O filme só veio acontecer anos mais tarde. Prestes morreu, faleceu em 90, e nós fizemos esse filme de Moretti, foi um grande colaborador, foi o pesquisador, coordenou toda a pesquisa. 94, 95, 96, foram três anos, nós lançamos em 97. Prestes não consegue sua filiação no Partido Bolchevique. Convive com a realidade socialista, trabalha na construção civil, e é trabalhado como futuro comandante revolucionário. E qual foi a reação do público? Eu acho que foi excelente, né? Foi polêmica, não? Foi assim, tem um dado interessante. Era, por exemplo, o Prestes era um mito na esquerda brasileira, né? E tinham cineastas, na época, já muito estabelecidos, grandes documentaristas, que se achavam meio donos do, aspas, deste projeto. Então, no começo, eu acho que quando ele saiu, ele foi recebido com muita desconfiança, exatamente pela inteligência de esquerda. Velhos companheiros dele. É, os velhos companheiros nossos, o que esse menino, o que esse garoto está cuidando do assunto, etc e tal. Salve, povo de São Paulo. Viva o Brasil. Livre, unido, democrata e progressista. É difícil filmar, assim, um mito, porque o Prestes, quer queira ou não, mesmo em vida, já era um mito, né? Sim, nossa, se era. Olha, para mim foi um pouco mais simples, porque ele já era morto, né? Então, eu não tinha tantas amarras. Dois, o Império Soviético já tinha ruído. Foi em 90, né? A grande queda. Então, a Guerra Fria já estava... É, 89, 90. A Guerra Fria já estava muito arrefecida. Então, foi bacana, porque eu tive toda a liberdade de não fazer um filme ideológico, sentente militante. Então, no fundo, você teve sorte, porque em 84, a coisa já estava pegando ainda, né? Eu cheguei a essa conclusão, anos mais tarde, que foi bom eu não ter produzido o filme enquanto ele estivesse vivo, deste ponto de vista. Eu tive uma visão mais distanciada, mais livre para poder cuidar do tema. Você gostou do resultado, olhando o filme? Ah, maravilhoso, maravilhoso. É tão bacana saber que, nas escolas, o filme é visto, ele já entrou, entra em vestibular, ele é extremamente usado em aulas de história pelo Brasil todo. Eu gostaria de ganhar um pouco de direitos autorais, eu nunca recebi nada por isso, mas, fora essa brincadeira, eu tenho um enorme orgulho de ter feito uma obra com perenidade, porque, ao contrário da ficção, nós conversávamos um pouco sobre isso antes, a ficção envelhece mais rápido. O documentário tem uma vida um pouco mais longa, dependendo do documentário e do filme. A Aldara Carvalho tem uma pergunta. Você chegou a fazer o filme Cabra Cega, que se passa nessa época, com aqueles personagens. Isso mexeu com você, de alguma forma, ali? Não, naturalmente. É interessante. Tem a ver até com o Prestes, dá para até fazer uma ponta. Eu falo do Cabra, mas também... O Prestes, ele cuidava da vida de um homem que viveu quase um século, e que, durante quase todo esse século, ele teve alguma participação na política nacional. E, quando eu passei pelo período dos anos 60, que, no caso do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que teve uma... ele praticamente desapareceu, ele ficou quietinho. Ele não fez uma resistência frontal ao regime militar. Inclusive, a maioria dos líderes saíram do país. O Prestes foi viver na União Soviética, na extinta União Soviética. Eu senti que, quando eu tratei do tema Luta Armada, eu fui um pouco leviano. No documentário Prestes. Sou muito crítico das coisas que eu faço. Por que você foi leviano no Prestes? Porque eu acho que eu não tratei o tema com a devida tensão. Por que eu não tive tempo? Porque é um tema, enfim, é um tema extremamente caudaloso e denso. E eu, assim, o cinema tem um tempo próprio. Prestes não teve nenhum envolvimento muito forte. Ele sai do Brasil... Mas o Partidão era contra a Luta Armada, né? O Partidão era contra a Luta Armada. Então, exatamente. O Partidão é contra a Luta Armada. A Racha, todos os dissidentes vão para os grupos armados, etc. E eu acho que eu tratei a coisa, assim, de uma forma superficial. Eu tenho no Prestes o Goulart criticando a Luta Armada. Eu tenho o Gabeira, meio naquela posição dele, meio em cima do muro, etc. E eu achei que eu não havia tratado com o devido respeito a esta questão destes heróis brasileiros, que são outros heróis brasileiros que lutaram por um país melhor. A minha proposta estética era fazer um filme que tivesse uma transversalidade, que cruzasse um pouco os dias de hoje. Para onde a gente vai, assim, alguém é apaixonado, mas, assim, é obsessivamente apaixonado pelo Latitude. E ele é um filme extremamente radical, muito radical. São poucos os filmes no mundo que tem só dois atores, né? E eu acho que ali, assim, ele tem uma... Ele tem essa coisa que remete ao palco, acho que talvez por ter isso, assim, dois atores, isso é uma coisa muito radical, né? Mas eu acho ele extremamente... Ele é poeticamente cinema, sabe? O Latitude Zero é o seu primeiro longa. e ele é de longa ficção e ele é adaptado a uma peça do Fernando Bonacci. Como que você cai na peça do Bonacci? E como que é essa adaptação? Foi um interesse... Foi, enfim... Estava procurando uma obra... Estava procurando uma obra de cinema. Enfim, estava procurando alguma coisa que eu pudesse adaptar. Não estava pensando em fazer, em desenvolver nenhuma obra original. Era muito próximo ao Bonacci, etc. trocando ideias. Ele me falou, ó, dá uma olhada no meu texto. Meu primeiro texto. Texto mais verde. O Bonacci, assim, foi o primeiro, primeiro texto de dramaturgo dele. E eu adorei. Eu achei que era um texto que tinha uma força enorme, que falava de um Brasil esquecido, de um Brasil profundo. E eu acho que tem também muito a ver com aquele momento, você entende? Um momento de muita desilusão. Governo Fernando Henrique. Estava todo mundo... Era um momento muito diferente. Eu acho que ele traz, você entende, um lado assim pessimista. O filme não é necessariamente. Tanto é que eu mudei o final. Eu tinha três finais para aquele filme. Eu filmei os três porque eu não tinha certeza. Eu fiquei com o final um pouquinho mais... que tem alguma luz no final do túnel. Por que você muda o nome? A peça chamava-se As Coisas Ruins da Nossa Cabeça. E por que latitudes? Você imagina captar um... recursos com o nome As Coisas Ruins da Nossa Cabeça? Não deve ser fácil. Chegar para o empresário e falar Eu estou fazendo um filme sobre as coisas ruins da nossa cabeça. Quem é você? Eu não te conheço. O que é que ele quer? Ficar mandando guardinha para me vigiar. Não vim espionar ninguém. Vim aqui para trabalhar. Ha! Trabalhar. Qual que é a relação do diretor com o ator? Como é essa relação da criatividade no processo? Eu acho fabulosa. É uma das coisas mais... Como você se coloca? Do ponto de vista do diretor, eu acho que é... A mim é o que mais interessa. Claro, cada diretor vai lhe dar uma resposta diferente, mas eu não gosto de trabalhar com preparador de atores. Preparador de atores, eu acho que eles são muito importantes para não atores. Para prepará-los para uma... E trabalhar com não atores também é uma coisa muito legal. Eu acho que tem cenas que um não ator pode fazer até melhor, mas são cenas periféricas. O coração do seu filme, o centro do seu filme, você faz com atores profissionais. E me interessa, eu gosto de trabalhar com os atores. Eu vim aprendendo, estou aprendendo ainda, tenho muito a aprender com os atores. Então, a gente faz um trabalho que vai desde leituras, muita conversa, ensaios também, mas não extensivos para não perder o frescor. Trabalha outras coisas para dar densidade àquele personagem. Por exemplo, um personagem médico. Como é que você quer que um ator seja um médico? Se ele não faz minimamente um curso, você entende mínimo de... Ou convive alguns dias dentro de um hospital. Como é essa postura de um grande ator ou uma atriz dentro? Por isso que você vê, assim, quando você vê os making of dos filmes americanos e tudo mais, você vê lá, todos têm o seu personal culture. Nos Estados Unidos se usa isso. E isso faz parte, inclusive, do cachê deles. Eles trabalham meses até estarem preparados para o papel que eles vão desenvolver. Mas você, por exemplo, chega ao extremo ou não extremo de um Robert De Niro ter que engordar tantos quilos para fazer um personagem? Se for necessário, sim. Eu cheguei ao extremo, por exemplo, com o Léo como... Cada filme tem uma história, né? Era um filme que tinha um personagem central. Então, o meu contrato com ele é que ele não podia fazer publicidade, não podia fazer novela, não podia fazer nada. Ele tinha que ficar comigo. Eu estava pagando ele para isso. Que ele tinha que fazer o curso na polícia militar, que ele tinha que fazer o curso de tiro, ele frequentou a academia, ele estava gordinho, ele emagreceu bastante, ele fez musculação para dar músculo, claro, eu acho que isso é fundamental. E aí o trabalho explode na tela. Cabra Cega, começando do final para o início do filme. Você termina o filme dedicando o filme aos guerrilheiros, às pessoas que tiveram coragem de entrar nessa luta. então, ou seja, você quis fazer um filme em homenagem a esses guerrilheiros? Ou seja, assinando a opção deles pela luta armada? É isso? Não, eu fiz, não a opção deles pela luta armada, porque eu sou um pacifista e um humanista. Eu fiz uma homenagem aos brasileiros e brasileiras, jovens e velhos, que lutaram e deram suas vidas para um projeto de um país melhor, para um projeto coletivo, para um projeto solidário, e não para um projeto individual, egoísta e ególatra. Então, eu acho que o país, até hoje, não reconheceu esse ato de coragem. Mas eu acho que a minha obra contribui como um pequeno tijolinho para essa história não oficial, a história ainda não reconhecida de uma geração que era o melhor dessa geração, que morreu imolada porque fez essa opção equivocada de pegar em armas. Posso não ser nenhum grande herói como você, mas também não sou nenhum babaca. O filme pegou muito mal no exterior. Imagina, 2005, as torres foi em 2001, 2002. Então, a leitura do europeu e do americano foi que era um filme que fazia uma certa apologia às armas. No Brasil, ele não foi visto dessa forma, em absoluto. uma das propostas de arte estéticas do projeto não era fazer um filme de época que tivesse cara de filme de época. Você já viu que os filmes de época têm cara de filme de época? E eu acho isso meio ruim. A caricatura de uma época é o que fica, é o que ficou no nosso imaginário, mas a minha proposta estética com a arte que foi o Chico de Andrade, o Chiquinho, que fez, não era essa. Era fazer um filme que tivesse uma transversalidade, que cruzasse um pouco os dias de hoje. Sobre o sono dos séculos Amanheceu o espetáculo Uma chuva de pétalas Como se o céu viu as penas Você já disse que o Cabra Cega nasce quase como uma costela de um certo momento do velho, o filme seu sobre o Prestes. Agora, como que você constrói o Cabra Cega? Roteiro, história, uma pesquisa sua? Então, teve uma extensa pesquisa. A gente mapeou ex-guerrilheiros vivos que reconstruíram suas vidas. Nós conseguimos mapear, se eu não me engano, 25 ex-guerrilheiros. Desses 25, se eu não me engano, 15 toparam dar um depoimento. Eu consegui fazer 11 depoimentos, porque era uma produção muito independente. Gravei esses depoimentos, daí gerou um documentário para a TV Sesc, que foi, inclusive, que estreou na TV Sesc em 2003, chamado No Olho do Furacão. Sempre alerta, Brasil! Presidente Médici e Comitiva assistem à festividade na Avenida Presidente Vargas. Eu me sentia uma pessoa comum, porém, fazendo algo para a pátria. Eu me sentia um patriota, feliz por estar participando. Se eu morresse, seria feliz porque estava fazendo algo pela pátria. O Tony tem essa dualidade, né, do cinema ficcional e documental. Ele até me confidenciou que agora ele só quer fazer documentário, né? que eu acho que nasceu com ele. Eu acho que ele tem esse olhar investigativo do documentário, sensível do documentário. E eu acho que, então, a entrada dele foi pioneira nesse parâmetro de que ou você fazia documentário de chapa branca, sem criatividade, sem cinematografia, né? Era muito parecido com o da televisão, era pouco cinema. E eu acho que ele entrou por essa porta. A profissão de fé dele é ou sua? Não, ele errou. Errou, né? Não, não. Eu tenho um carinho muito grande para o documentário, mas eu estou me preparando agora, já estou em pré-produção da próxima ficção, não. E eu, como ele disse, eu transito nos dois campos. Temos uma pergunta do Willen. Eu queria saber como você pensa a montagem nos seus filmes, mas na filmagem, não na montagem. É interessante a pergunta, porque durante a filmagem, ainda durante a filmagem, acho que a montagem do filme, para mim, está muito claro no roteiro técnico, né? Então, neste momento ainda, a decupagem é uma montagem. É uma montagem virtual, porque um roteiro técnico também é uma peça no papel. Só que já está pensando o ângulo, já está pensando o olhar, o que eu chamo de olhar. O olhar do cineasta é o olho da câmera. Então, o roteiro técnico é um corte. Já é pensando numa montagem. Então, é neste momento que eu já estou cortando o filme. Mas do ponto de vista do olho da câmera, do ponto de vista do olhar, que eu vou impregnar aquele filme. Mostra a história de uma brasileira como milhões de outras que são grandes lutadoras e que usam das suas ferramentas para sobreviver. O Dia de Festa, seu outro filme, tem uma, vamos dizer assim, uma reaproximação com a questão social. Como que foi? Por que isso retorna à sua obra? A história do Dia de Festa, por exemplo. Um belo dia, eu recebo uma ligação de uma amiga minha, produtora do Rio, pedindo para eu receber um arquiteto francês que estava em São Paulo. O nome dele é Pablo. Me chega um arquiteto franco-argentino, na verdade. Ele é argentino que morava na França, um francês falsificado. É maravilhoso. O meu grande amigo, que hoje é meu grande amigo, co-dirige o filme comigo e ele me trouxe essa história. Ele, eu não, era um universo que eu não tinha conhecimento ou não tinha tido até então nenhum contato com o MSTC, o Movimento do Sem Teto da cidade, é o que, enfim, é uma população gigantesca, mas um pouco invisível, né? E foi ele que me introduziu a esse mundo, a esse universo, que me emocionou muito, que me tocou muito e a partir desse contato com ele nós entramos nesse filme. De vez em quando a polícia vem, mas é raro, só quando a briga é muito feia. Do contrário, a gente mesmo arruma a briga, a gente mesmo resolve entre si mesmo. Só que a história é engraçada, como todas as histórias de cinema. Ele me veio com a ideia, nós fomos visitar o movimento, eu me sensibilizei, eu achei que tinha um enorme potencial, montamos um projeto muito bonito, tantã, tantã, algumas centenas de milhares de euros, um filme barato, um documentário, etc., ele pegou e foi embora. Não apareceu mais, sumiu. Falei, ah, mais um projeto que bacana, cheio de boas intenções, mas como o cemitério está repleto. Aí um belo dia ele me desova novamente na produtora, assim, um ano depois, vindo da França novamente, dizendo que o movimento estava se preparando para uma grande, grande ocupação, algo de grande impacto na cidade, e ele não tinha conseguido o financiamento, e nós tínhamos que filmar de qualquer jeito. Aí eu falei, ai, meu Deus, vamos nessa, né? Virei produtor do filme, era diretor contratado, ia ganhar em euro, etc., acabei investindo um monte de dinheiro no filme. Abraçou a causa. Abraçei a causa e tenho muito orgulho. Pesquisa do filme, disso. Você não conhecia nada disso, toma conhecimento através do seu amigo, como que você vai a campo? Não, aí vamos fazer, vamos fazer, aí você tem que mergulhar profundamente na realidade, aí que para fazer com a proposta que eu tinha, que era fazer um olhar de dentro, você tinha que entrar, então nós fomos viver com elas, né? Aí nós convivemos meses, quatro meses. a gente estava falando da sua predileção aí pelas questões sociais e eu queria saber se você realmente acredita que o cinema pode ter algum tipo de intervenção de fato sobre a realidade, se existe realmente uma possibilidade do cinema ser veículo de alguma mudança social ou de uma conscientização no mínimo, quer dizer, se existe uma função social do cinema. Eu acho que não, acho que alguns filmes podem eventualmente mudar minimamente o curso das coisas e nós já tivemos alguns exemplos, né? Às vezes não foram nem filmes, foram reportagens que mudaram às vezes uma foto, aquela foto do coronel do deserto vietnamita matando a sangue frio, praticamente, vamos dizer, é um marco do início e do fim da guerra do Vietnã. O filme, aquele filme de celular que eles filmaram da tortura dos americanos no Iraque ajudou para mudar a opinião pública americana. Enfim, acho que alguns filmes eles têm alguma contribuição no curso da história, mas a história é muito maior. É pretencioso achar que o cinema pode mudar qualquer coisa. E eu acho que o cinema pode contribuir, sim, para o enriquecimento da alma, da humanidade, da cultura. E eu acho que todos os filmes eles têm essa contribuição, mas é um tijolinho. que foi que eu quero amanhecer na madrugada na beira da calçada. Tony, depois de temas sociais, temas políticos, você vai filmar a Rita Cadillac, que é a ex-chacrete, também conhecida como a madrinha dos presidiários. Qual é a relação desse trabalho com os seus trabalhos anteriores? Não é um trabalho, naturalmente, eminentemente político, como o Dia de Festa ou Cabra Cega e nem o Velho, mas eu acho que ele tem um viés social muito importante e que mostra a história de uma brasileira como milhões de outras que são grandes lutadoras e que usam das suas ferramentas para sobreviver. Eu vejo que perfumes a flor de laranjira do trago no peito o sol que clareia seu fogo seu chama o amor que incendeia eu trago no porto a minha cor morena a fúria da raça paixão que venena eu acho que Rita Cadillac ele tem um dado interessante porque tem aquele estigma da sensualidade do reutismo em torno dela o mito da celebridade e quando você vê o filme que é o lado B da Rita Cadillac que na verdade é a Rita de Cassi que eu mostro você vê a história de uma brasileira de uma batalhadora de uma mulher pobre que você entende usou da sua inteligência das suas ferramentas que era o corpo dela no caso o corpo dela o bumbum mais especificamente pra chegar onde ela queria chegar e ir pra sobreviver como que você caiu na Rita? como surgiu você redescobriu na verdade a história a história foi através de uma assim o evento o evento do Carandiru é muito marcante teve o massacre do Carandiru o livro do Draugio aí apareceu o filme do Babenco aí eu comecei a ver os documentários documentários do Paulo Sacramento documentário do Tocha sobre os funcionários em todos eles aparecia assim uma fresta numa fresta num dado momento numa sequência aparecia a Rita e aí eu eu simplesmente foi um estalo eu falei nossa olha que personagem interessante mas será que ela é uma pessoa interessante pra dar um documentário? eu liguei pro Draugio e perguntei como é que é a Rita Cadillac ele falou nossa é uma pessoa assim verdadeira afável eu falei eu tô pensando pensei em fazer um documentário sobre ela e ele falou não vai lá vai lá conhecê-la acabou acontecendo coisas dentro da filmagem durante a filmagem que apareceu uma irmã apareceu mãe apareceu tudo dentro da minha vida dentro dessa filmagem e a minha cabeça ia pirando e o Tony aqui ia segurando e o Tony foi fazendo um trabalho comigo muito grande de conversar comigo de tentar me deixar muito à vontade porque a primeira cláusula que ele fez ele falou Rita eu quero que você seja honesta não quero que você me esconda nada porque você depois você vai ter o direito de se você achar que não deve ir você pode tirar a cena do documentário que eu até aceito Tony ela te dá uma característica assim quase de um psicólogo ou seja através do seu jeito você conseguiu retirar a coisa deixá-la à vontade muito à vontade tem uma coisa interessante que ela falou que eu acho que é bacana comentar que foi o seguinte no nosso pacto que eu já havia colocado ou seja eu quero uma Rita sem máscara eu falei isso também que ela iria assistir o corte final e que se tivesse alguma coisa que a ofendesse ou que tivesse errado que ela tinha o direito de 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 enfim coestionar ou pedir para mudar ou retirar ela viu pela primeira vez o filme comigo sentada no Odeon no Festival do Rio junto com outras 600 pessoas ela não quis ver antes a Rita foi reencontrando por conta da da sua produção pessoas da família exato e eu queria que você falasse disso isso é uma coisa sensacional do processo do documentário né e principalmente quando você trabalha um um tempo com a pessoa foram quatro meses de filmagem claro não seguidas esparsas viagens e etc e tal e durante esse tempo eu acompanhava ela ela me mantinha muita muito muito antenado na agenda dela por exemplo se ela era convidada porque é um documentário né você está trabalhando com acontecimentos do real então a agenda dela para mim era um dado muito importante eu tinha um assistente que ligava para ela todo dia e nesse sentido apareceu essa irmã dela de paraquedas uma meia irmã irmã só de parte de mãe que ela não conhecia que mais velha do que ela e que balançou ela muito inclusive e que balançou ela muito e aí eu ela me contou né olha não aconteceu uma coisa extraordinária essa mulher chamada Raíra ligou para mim disse que era minha irmã falou coisas que eu acho que ela é minha irmã ela foi adotada e que a mãe dela adotiva faleceu e antes de falecer contou a história verdadeira que ela era filha da Geni né Geni é minha mãe e então consequência é minha irmã só não é irmã por parte de pai e aquela cena do filme do encontro é verdadeira é verdadeira não foi armado não foi ouviu a cores ouviu a cores nós chegamos junto com a Rita com a câmera ligada subimos com ela pelo apartamento apartamentozinho de dois andares e a irmã não sabia e a irmã não sabia chegamos lá a irmã tinha ido no supermercado não olha o documentário é real né a irmã tinha ido no documentário inclusive isso está no documentário tá então vamos esperar a irmã vamos esperar a irmã põe a Ritinha no canto esperamos a irmã e aí câmera ligada né olha a irmã está vindo ficava ouvindo os passinhos né ligava a câmera fechava a porta câmera ligada a irmã abriu a porta de repente veio aquela equipe de filmagem a câmera Rita e foi a primeira reação dela mesmo está lá registrada no filme tudo bom e você? tudo bom graças a Deus tudo bom tudo bom o que você acha? parece? eu estava com o cabelo louro agora eu fiquei preta essa é uma das coisas assim que eu acho e aí você vai me perguntar foi um momento verdadeiro? dentro destas condições foi um momento verdadeiro não foi nada armado mas como é que seria a reação dela se não tivesse essa câmera? que é uma questão filosófica que me interessa também o que é a verdade? o momento é na medida do possível verdadeiro aquela emoção é talvez na medida do possível algo próximo da verdade mas não é verdade a reação para a câmera é a reação crua a presença de uma câmera muda a atitude da pessoa então aquilo é original é autêntico nós estávamos lá não armamos mas será que aquilo é verdade? é um filme D sim porque estão aqueles grandes talentos eles vão contribuir muito com a criatividade deles mas dentro da sua visão por isso que é um filme D eu sou contra os diretores que assinam um filme D porque eu acho que um filme não é só do diretor eu já tive essa conversa com o Tony N vezes ele continua assinando um filme D mas cinema é uma arte de equipe não é uma coisa não estou fazendo proselitismo barato eu acho que é mesmo mas acho que tem alguns diretores que se acham mais autores do que o resto da equipe enfim em função disso tem uma questão boa aí é uma questão excelente que é a questão do diretor autoral que você já tocou e a questão que você disse que o cinema também é um trabalho em equipe o cinema é eminentemente autoral mesmo o filme comercial se você pegar Batman se você pegar Homem-Aranha estou pegando dois exemplos bem caricatos da grande indústria é um diretor que fez aquilo e é um diretor especializado não é qualquer diretor que faz aquilo tem uma arte tem um artifício tem uma instrumentalização que aquele diretor sabe fazer claro que dentro de uma máquina comercial então por isso é o cinemão é o cinema industrial etc etc e tal mas ele é autoral ele é autoral do filme menorzinho e do filme mais gigantesco ele é extremamente autoral e o que existe para mim é filme bom e filme ruim então você pode ter filme de indústria maravilhoso fantástico e você pode ter filme autoral que é muito ruim como conjugar as duas coisas não agora nós vamos para outro raciocínio do ponto de vista da operação o cinema é uma arte totalmente coletiva isso eu disse logo no início o dita certíssimo e você tem que se cercar das pessoas mais criativas e competentes possíveis porque é aí que o seu sonho a sua visão você entende vai se materializar e nesse sentido e vem a minha discussão filosófica com ele sobre um filme de é um filme de sim porque estão aqueles grandes talentos um grande roteirista um grande diretor de fotografia uma grande diretora de arte um grande montador um grande compositor eu estou pegando os cabeças de departamento os cabeças de equipe todas essas pessoas estão sinergeticamente voltadas a sua obra a sua visão do filme eles vão contribuir muito com a criatividade deles mas dentro da sua visão por isso que é um filme de ou seja o maestro daquela equipe de talentos e muitas vezes um síndico de egos que é outra definição do diretor bem engraçada é administrar isso administrar essas forças criativas e fazer com que todas elas remam para o mesmo caminho a sua visão do filme na nossa pesquisa de moretti nos disse que você é um grande leitor de roteiros eu fiquei curioso de saber o que seria um grande leitor de roteiros como isso se aplica na prática é o que você já tocou da decupagem do filme é isso? bom eu gosto de ler roteiros e eu consigo enxergar um filme através de um roteiro agora é uma coisa complexa isso que você está perguntando porque é o seguinte uma coisa é eu ler um roteiro de uma outra pessoa conhecer a cinematografia dele e tentar enxergar o filme que aquela pessoa vai fazer outra coisa é ler um roteiro de uma pessoa desconhecida que você não tem referência e a terceira coisa é ler um roteiro pensando como um filme seu como você faria aquele filme então aí vai depender muito do objetivo do que você está procurando do que trabalha você está numa comissão julgando roteiros é uma coisa você está pesquisando garimpando histórias para você filmar é uma outra atitude então é nesse sentido acho que vai variar muito o objetivo do que você está procurando mas dá para identificar uma boa história mesmo quando o roteiro é muito ruim? uma boa história quando o roteiro é muito ruim? dá para identificar traços de uma boa história mas se o roteiro é ruim matou, né? matou matou agora você pode falar não, aqui tem um potencial vamos pôr na mão de um roteirista competente criativo e dar um upgrade não, dá para identificar o potencial de uma história sabe o que mais dá ainda? é ver um filme e falar nossa senhora esse poderia ter sido um grande filme porque lá tem uma boa história mas tem uma má realização o Tony é um artista extremamente obstinado obcecado ele não desiste e ele tem uma coisa que é muito bacana que eu acho linda assim ele não tem preguiça se ele tiver que fazer 70 vezes para chegar naquilo que ele quer ele vai fazer o Tony eu queria saber a partir da nossa conversa para qual público você acha que faz os seus filmes? qual público? vamos imaginar que gostaria de assistir o Prestes o Velho e gostaria de ver a Rita Cadillac quem que é esse público? uma questão que me preocupa hoje de uma forma que não me preocupava tanto antes talvez um pouco pela pela juventude ou pela aquele aquele ardor aquele furor iniciante uma necessidade de enfim de realizar se autoafirmar etc hoje não hoje eu tenho uma enorme preocupação em construir uma comunicação com o público em qualquer obra em qualquer filme naturalmente preservando qualidade preservando as premissas expressivas que estou me propondo fazer mas hoje para mim é uma questão que está dentro do meu cardápio de preocupações entre elas as estéticas as éticas as filosóficas o público hoje faz parte desse cardápio de interesses eles me levaram para lá e bateram bastante em mim estou cheio de hematoma tenho que fazer no IML aqui mesmo do meu lado mas é assim mesmo a luta continua e eu estou pronto para outro como atrás do diretor se esconde um ser humano também eu te perguntar como que fica a questão do receio desse desafio de se conseguir esse público é uma grande responsabilidade por isso que é uma arte muito séria e para pessoas muito sérias para pessoas muito profissionais e eu acho que o Brasil caminha para isso olhar hoje a nossa cinematografia nós já temos um conjunto de novos produtores um conjunto de novos diretores ou seja há um conjunto de novos players na atividade tanto na atividade de mercado quanto na atividade mais autoral que está efetivamente profissionalizando o setor o setor era muito amador até o início dos anos 90 a produção cinematográfica no Brasil era artesanal e muito amadorística hoje começa começamos a ter uma produção profissional com modelos de formatos de trabalho e técnicos e enfim qual que é o salto o salto se deve a o que você acha? o salto se deve a um conjunto de coisas o próprio fazimento a criação de uma indústria eu acho o investimento na indústria parte disso com toda a crítica que eu também tenho as leis de incentivo sem elas nós não teríamos nada então tem a ver com fomento tem a ver com fomento seja fomento de lei seja fomento direto tem a ver com investimento o estado brasileiro como os grandes países a França a Alemanha a Inglaterra Canadá sabe da importância estratégica que o cinema tem para uma para uma imagem do país e as grandes nações produzem cinema então você tem que investir e é caro é um investimento caro como a televisão é caríssima só que o estado fez um grande investimento na televisão nos anos 60 hoje nós temos essas poderosas emissoras autossuficientes poderosíssimas o cinema não o cinema é pequenininho fraquinho ainda daqui a uns 30 40 anos ele vai ter uma força Tony temos uma pergunta do Yuri Teixeira ok eu vou fazer novamente uma pergunta também com esse olhar da indústria porque um dos argumentos que nós ouvimos muito que eu trabalhei muito com essa realidade às vezes é difícil você defender uma produção própria algo feito no Brasil quando você quer produzir quando você quer coproduzir porque ela às vezes te custa para você colocar no ar ela custa o mesmo que uma temporada inteira de uma série que já vem com custo amortecido lá de fora etc entre as saídas possíveis a gente nota que você na prática você tem trazido muitas das pessoas que trabalham com você para serem seus produtores associados estaria aí uma saída essa questão do produto se pagar em várias janelas de distribuição ou de você dividir um pouco o investimento e aí também o retorno boa pergunta e tem alguma outra pergunta ou tem alguma outra questão de repente além dessa que você também trabalhe para conseguir no final das contas equilibrar a balança essa é uma questão complexa e complexa para todos os países não é só para o Brasil porque o nosso produto é caro aqui mas quando nós vamos vender é barato lá então da mesma forma que dá para comprar um pacotão de filmes baratos importado lá no exterior você entende o produto que é barato assim um filme da BBC maravilhoso é barato aqui mas para produzir ele custou milhões de liras lá quer dizer então ele teve o custo dele lá ele vai abater o custo dele com todas as vendas internacionais vendendo para todos os mercados por um preço menor isso também se aplica o reverso ao nosso produto a gente não pode ficar limitado a uma só janela a janela da tela dos nossos cinemas você tem que pensar na segmentação do mercado então você tem o cinema depois você tem o pay per view você tem o canal a cabo a TV aberta e o mercado externo então quando você pensa assim formula um projeto do seu ponto de vista financeiro você tem que pensar em todos os mercados e você só vai conseguir ter um retorno depois de você explorar todas essas janelas se seu produto for bom se seu produto for aceito lá fora e o o o o o o o Tchau, tchau. Tony Venturi, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui na nossa sala de cinema. Queria agradecer aos nossos convidados, ao Marcos, ao Dara, ao William, ao Yuri. Até o nosso próximo programa, com outras histórias e outros personagens do cinema brasileiro. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto